Tire suas mãos de mim Amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso e vão? Será que vamos conseguir vencer? Amor Despederemos entre monstros da nossa própria criação Serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Nascer o nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso e vão? Será que vamos conseguir vencer? Ficar pra que ser sem querer? Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder Mesmo os erros jamais Eu e você Quem é que vai nos proteger? Aplausos Legenda Adriana Zanotto